E agora sim, tem mais um minuto para fechar. Steve Bannon deu uma entrevista para o New York Times, o grande mentor dessa gente. Agora, no dia 1º, foi publicado hoje no nosso Observatório de Geopolítica, no jornal GGN, no site do GGN. É tremendo. Por quê? Quando o Trump saiu, chegou com aquele cabelo laranjado dele, aquela arrogância e aquelas... Em uma frase com 18 fake news, 18 mentiras, você fala não pode existir nada pior no mundo. Aí veio o Trump do piniquim, veio o Bolsonaro. Quando veio o Bolsonaro, viva a Ustra, imitando gente morrendo, está certo? Você fala, não pode existir nada pior. Agora a humanidade chegou no resto do poço. No fundo do poço. Aí o fundo do poço tinha um alçapão. Vem o Batman de Serra Elétrica, falando, eu vou destruir o Estado, eu vou destruir tudo. Me leia. Jovem, não sei o quê. O problema, agora esse de 28 anos lá, está certo? Na França, que nunca foi político, nunca estudou nada, não tem uma formação, é o presidente do TikTok, na França. Então você fala, não pode existir nada pior. Leia essa entrevista com o Beno. O que vai vir por aí é muito pior. Eu só vou citar uma frase do Beno, que ele disse o seguinte, vocês vão sentir falta de Donald Trump. Donald Trump é um fator de estabilidade. O que nós queremos, o que nós estamos preparando aí, é a revolução. Certo? quer dizer, Obrigado.